Tiros, pancadarias e incêndio na Ucrânia. Pelo menos 40 pessoas morreram depois de um violento confronto entre grupos a favor e contra a Rússia. A confusão começou depois que grupos mascarados invadiram as ruas com bastões, porretes e coquetéis molotov em Odessa, no sul da Ucrânia. Policiais foram acionados, mas não conseguiram conter a violência. Houve confronto entre ativistas pró-Rússia e manifestantes que são contra a separação do país. Pelo menos três pessoas morreram baleadas, 15 ficaram feridas. No meio do conflito, uma surpresa. O prédio do sindicato começou a pegar fogo com dezenas de pessoas dentro. Houve desespero. Alguns ucranianos desceram pela janela em cordas improvisadas. Um andaime também foi levado ao local para ajudar na fuga. Mas quando os bombeiros chegaram, as chamas já tinham se espalhado. Cerca de 40 pessoas morreram. O episódio de hoje, considerado um dos piores em quatro meses de revolta popular, coincidiu com o início de uma nova operação militar do governo para retomar Slaviansky, uma das 12 regiões sob domínio dos rebeldes. Tanques do exército e soldados foram posicionados ao redor da cidade. Nem os apelos dos moradores para evitar a violência na região impediu o avanço das tropas. Dois helicópteros que patrulhavam a área foram derrubados com foguetes pelos separatistas. O governo de Kiev, aliado dos Estados Unidos, acusou a Rússia de abastecer os rebeldes com armas potentes. Em Washington, o presidente americano Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel aumentaram o tom das ameaças contra Moscou e pediram o fim das tensões na região sobre alerta de novas nações. O Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão.